Jardins do Golf Residencial em Dayatuba, venha viver ao meio da natureza e olha só, com o menor custo-benefício. Vale a pena mesmo, por quê? Pertinho de São Paulo há menos de uma hora, então você, São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e região, vai morar num loteamento fechado, com lotes de mil metros quadrados, lazer nem se fala, viu gente? Quadra de vôlei de areia, tem campo de futebol society, tem quiosque, quadra de tênis de saibro, tem golf house também, campo de golfe claro, lago com deck e tudo isso é um empreendimento da ITV Urbanismo, condições de pagamento é o momento que você estava esperando, são lotes residenciais a partir de 320 mil, com 10% de entrada em até 120 meses, é facilidade mesmo, para você que quer morar no campo ou também para passar os finais de semana, ligue agora no WhatsApp, eles estão online para tirar suas dúvidas, é 11 9 4508 64 68, tem um site também, acessa lá, jardinsdogolf.com.br, oportunidade.